É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camise é ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camise é ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Eu vou lá no sapo, me chama de paz Na igrejinha me chama de paz E como ficar rico se nós tem pensão demais Camise é ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camise é ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Eu vou lá no sapo, me chama de paz Na igrejinha me chama de paz É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Camise é ruim, é se não satisfaz Camise é ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camise é ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem...